Estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e olha, meu convidado de hoje aqui na Sierra Móveis é o Carlos Meschini, o Carlos da Carlos Meschini, assessoria imobiliária. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Pedro. Prazer em ter aqui conosco. Na semana passada, nós convidamos aqui o doutor Rodrigo Lira, que é presidente da UAB Santos, por conta de uma série de assuntos jurídicos que estão à baila atualmente. E nessa semana nós continuamos com outro assunto que é muito recorrente aqui na nossa região, que é o crescimento imobiliário. O Carlos é pessoa credenciada para falar sobre esse crescimento, se vem sendo feito de forma ordenada, se está havendo um afluxo maior do que a demanda em Santos. O Carlos está com a empresa já de setembro, agora completando 10 anos de atuação, não é, Carlos? Sim, sim. A gente, inclusive, estamos aí montando alguma coisa especial aí para essa data especial. Para comemorar, porque houve o crescimento da região, o crescimento de investimentos e empreendimentos imobiliários foram acompanhados pelo crescimento do Carlos Meschini. Sim, a gente acompanhou, calhou de pegar o momento do mercado, assim como a gente já vinha comentando. O mercado nos últimos anos tem subido muito. Tem crescido demais. Tem crescido demais. Ele ficou parado muitos anos. Ficou parado uns 10 anos, 12 anos parado e agora retomou o crescimento. E até pegando carona nessa informação do Carlos, desses 12 anos, eu vou colocar aqui no ar um dado que vai espantar muita gente. Hoje, atualmente, na cidade de Santos, segundo Fonte Segura, Secretaria de Infraestrutura e Edificações da Prefeitura Municipal de Santos, hoje existem 162 imóveis e empreendimentos em construção, computando somente aqueles com mais de 10 andares. Isso está incluído imóveis residenciais, comerciais, populares, de alto padrão, de médio padrão, 162. Para que se faça um comparativo, nos últimos 12 anos a cidade lançou e concluiu 160. Portanto, tem hoje mais do que nos últimos 12 anos. É assombroso isso, né, cara? Com certeza. Ainda vem muito mais, né? É? É. Com certeza ainda temos aí mais uns 70 imóveis em aprovação daqui para um ano, mais uns 30 para lançar. Nossa senhora. E alguns aí entrando com pedido de análise, né? Sim. Porque o que acontece é que como vai mudar o uso de ocupação do solo, as construtoras adiantaram os projetos para tentar pegar essa formação atual, né, para poder subir um pouco mais, que a Prefeitura vai começar a inibir isso agora. É, então, houve um período, de um período para cá, né, que se tornou liberado, tem quanto tempo? Porque se liberou um número maior. Exatamente 12 anos. Tem uns 12 anos. Em 98 foi mudado para esse novo código. Sim. E aí quando as grandes construtoras, aproveitando aquele boom imobiliário, aquela liberação do mercado financeiro, perceberam o lixo de Santos, começou essa corrida e começou esse crescimento aí. E aí foi que teve esse crescimento significativo. E aí, hoje, quais são as alterações, as principais alterações, que são, aliás, em primeiríssima mão aqui com o Carlos Meschini, essas alterações vão reduzir, vão refrear um pouquinho esse crescimento? É, em primeira mão, sim, porque a gente tem alguma ligação na SECOB, né, e o CMDU teve uma reunião agora, essa semana, junto com o prefeito, que realmente tem algumas mudanças. A grande mudança seria o fator das ruas pequenas não caberem mais o aproveitamento que cabe hoje. Hoje, por exemplo, fazem cinco vezes o terreno, por exemplo, um terreno de mil metros, fazem cinco mil de construção. Sim. Vai passar a fazer quatro. Então vai perder 20% do aproveitamento total do prédio. Então as ruas menores, elas vão ser, vão ter uma mudança. Nossa, está a redução na altura dos prédios. É, porque você acaba não fechando, vai acabar não fechando a conta, né. Carlos, quem tem sido comprador aqui na nossa cidade, na nossa região em geral? O Santista mesmo tem adquirido esses imóveis? Ou o pessoal tem vindo realmente de fora com vistas aí para as oportunidades de emprego? É interessante essa pergunta. Muita gente faz essa pergunta, né, Pedro? Porque o Santista tem comprado muito mais, o pessoal de fora tem vindo também. Eu acho que está tendo um pouco de cada coisa. Na verdade, a cidade está crescendo realmente. E ficou parado muito tempo, aquele conceito de que era uma cidade de aposentado, isso está mudando. A cidade está crescendo realmente, não só por causa do pré-sal, mas por causa do porto, por causa de todos, de vários outros fatores. Quem quer ganhar dinheiro com um investimento imobiliário, vale muito a pena? A dica é, de fato, comprar na planta? Sim, isso é, sem dúvida, comprar na planta é o grande lance do aumento do mercado. Quando a Bolsa começou a ter aquelas oscilações, a perda no mercado, o mercado imobiliário continuou estável para cima. Mesmo ele tendo, obviamente, uma queda, não estava naquele bull que foi em 2008, para 2009 já recuperou e para 2010 já continuou subindo. De 2007 para hoje, para 2010, houve R$ 2 mil de aumento de valorização do metro quadrado. Do metro quadrado, R$ 2 mil por metro quadrado, multipliquem isso pelo número de metros quadrados das unidades que estão sendo vendidas. A gente fala de 80 até 200, 300, 400 metros quadrados, né? Exato. O rendimento, não há absolutamente nenhum outro investimento hoje que se compare ao ganho. Eu não acredito. Eu acho que com menos risco é o mercado imobiliário a longo prazo. Eu sempre falo isso para os meus clientes. O mercado imobiliário, ele é como o mercado acionário. Você tem que ter um consultor imobiliário hoje. Não é só um corretor. Aquele consultor que te coloca num prédio, que a gente tem a certeza que vai entregar. O pós-venda é fundamental. O pós-venda é fundamental. Quem compra aqui dos consultores locais com uma grande informação, ela está seguro de entrega e seguro das partes jurídicas e seguro simplesmente do pós-venda, né? Sim. Que as grandes consultoras de fora, elas às vezes não têm o pós-venda que tem as locais. Para determinado empreendimento imobiliário, você consegue visualizar quanto por cento o investidor vai estar ganhando quando esse imóvel estiver realmente entregue? Seguramente. Tem clientes meus que eu falo assim, se não der 70% de lucro daqui a dois anos, três anos, eu compro de você. Vem me cobrar disso, né? Vem me cobrar. Porque assim, dependendo... 70, 80, até 100 às vezes. Até 100%? De venda, é o que eu falo, da hora de comprar e da hora de vender. Se comprar errado e vender errado, né? Como eu falo da bolsa. Aí acabou chegando esse percentual. Igual a bolsa, tem que ter o tempo certo. Você falou pra mim, né? Do crescimento, bem acima da tua expectativa, da tua empresa e do número de corretores que trabalham contigo, né, Carlos? É, realmente. O crescimento foi uma coisa assim que a gente não planejou muito. Como teve também esse número, essa cidade, a cidade cresceu e o nosso escritório acompanhou. Houve uma, assim, uma evolução nesses últimos três anos de que a gente teve que triplicar o número de corretores e triplicar o trabalho. Hoje conta com quantos profissionais? Hoje, atualmente a gente está em 45, devemos chegar aos 70, 80 talvez. É, deixa eu passar algumas informações em primeiríssima mão. Primeiro, eu quero colocar no ar aí já o novo site da Carlos Meschini, né? Que foi meticulosamente elaborado, está muito bonito, muito mais clean, muito mais funcional, prático e ágil. Hoje as pessoas chegam mais criteriosas, mais escoladas ou chegam muitas pessoas sem orientação. Hoje tem muito mais informação, devido à internet, todos os meios de comunicações, as pessoas estão mais cultas, estão mais preparadas. Por isso o site é muito importante. A gente está pensando muito nessa área aí, né? Porque essa área é o futuro. Uma outra grande novidade da empresa é que, em breve, não sei se eu poderia contar isso, mas em breve nós teremos a Carlos Meschini instalada também no novo imóvel, muito maior, muito mais amplo, né? É outra coisa de primeira mão aí. Além do código, é uma primeira mão. Mas que satisfação, né Carlos? Poder acomodar melhor a equipe, poder receber melhor o teu cliente. Sem dúvida. Até você é o meu amigo, vai falar em primeira mão. Nós estamos indo ali para Tolentino 72. Olha que gostoso. É uma... Vamos para a rua, para a Casa na Rua. Hoje o nosso escritório é num conjunto comercial, que já está lá há oito anos. Acho que é um imóvel amplo, né Carlos? Um imóvel de 330 metros quadrados. E a gente... 330 metros quadrados. É, vamos tentar fazer a melhor infraestrutura do mercado aí para atender todo mundo da melhor forma possível. Que gostoso. Olha, eu falei sobre o site, vai ter uma festa, nós estaremos por lá também, fazendo a cobertura, levando até vocês. A festa vai ser realizada no restaurante Metrópole, do nosso amigo Paulinho, né? Paulinho. Que aliás, você sabe muito bem, tem feito muito sucesso também, fazendo parte da revitalização do centro, que é um dos itens que favoreceu esse crescimento imobiliário da nossa região. O Paulinho e a Dani, né? Investindo ali naquela região, contribuindo com a Prefeitura Municipal, contribuindo com a região para o crescimento, engrandecimento e fortalecimento do centro de Santos. Eu já ouvi algumas pessoas, né? Tem aqueles pessimistas de plantão que falam assim, nossa, muito empreendimento em Santos. Imagina que daqui a pouco isso aqui vai estar tudo sendo vendido por um terço do preço que está sendo comprado e não vai ter demanda para isso e tal. Quer dizer o seguinte, a ocorrência de construtoras lançando novos empreendimentos é muito grande. Portanto, estão vendendo. Se eu estivesse vendendo, não lançariam outros. Isso por si só já se justifica. Me fala sobre alguns empreendimentos que estão com a Carlos Meschini. Tem alguns empreendimentos daqui para seis meses, oito meses, dois meses. A gente tem lançamentos daqui a dois meses. Lançamentos na fundação, para comprar na planta? Pré-lançamento. Pré-lançamento. Pré-lançamento, para comprar na planta. São as grandes oportunidades de negócio. Sim, é onde o cliente compra com a melhor facilidade e no melhor preço. No melhor preço. Devemos ter alguma... Um, eu posso comentar, eu tenho um conjunto comercial ali na Barão de Panapé Acaba, que é da WDS, da Lopes e Lopes. Atrás da MSC, 270 salas comerciais. Que, aliás, a MSC também valorizou demais aquela região ali. Valorizou muito ali. Aquele prédio bonito, a MSC, na costa. Vai ser uma salas comerciais pequena, fantástica. No Gonzaga devemos lançar um produto lá também com a Isafra, o Gustavo. Temos algumas coisas locais acontecendo aqui. A France também deve lançar alguma... A Besmon também faz com você. A Besmon também está lançando na Torentina o Filgueiras. Um prédio fantástico, de 30 andares. É sim. 221 de Araújo, com um por andar, quatro vagas, quatro suítes. Um preço excelente. E o comercial, Carlos? A gente, durante um período, a gente viu uma tônica sendo repetida. Olha, precisamos sair do aluguel. As pessoas podem sair do aluguel hoje. A gente fala das casas populares, do apartamento de médio, padrão. E muita gente já saiu do aluguel, graças a Deus. Chegou o momento de sair do aluguel na área empresarial? Dos escritórios serem comprados e não mais alugados, Carlos? Ah, com certeza. Foram lançados muitos e já foram vendidos muitos e estão sendo lançados bastante ainda. Você acha que não tem volta isso? Então, Carlos, o crescimento de Santos, o estabelecimento de uma cidade com novas edificações, com prédios mais modernos e tal, é fato consumado? Não, não tem volta. É certeza, Pedro. Estou te falando por informações que a gente tem junto ao Secov, junto aos congressos que a gente vai. Santos é um fator de crescimento certeza e garantido. Pode não crescer muito mais do que já está tendo, pode dar uma quedinha, mas com certeza vai crescer. Ainda tem pré-sal, ainda tem Petrobras, ainda tem todas as... O advento de uma população que vai migrar para a nossa região aqui ainda está por acontecer. E isso vai proporcionar também muito mais vendas. Com certeza. É que nem você fala. Tem, lógico, os precipícios de plantão, isso sempre tem. Mas é para quem não quer enxergar, porque quem se informa, quem lê, quem procura saber o que vai acontecer nessa cidade, vai ter certeza de que vai crescer mesmo, está crescendo, não tem outro jeito. Então, em breve, o escritório da Carlos Meschini, a Natoletino, novo já, nesse novo imóvel, pode se tornar pequeno. A gente estava, inclusive, pensando nisso, sinceramente. É mesmo? Não querendo com a muita humildade possível. A gente estava pensando que, de repente, daqui a um ano já vai estar pequeno. Porque o crescimento é muito real. E ele é rápido. Todo mundo acha que é longo prazo. Não é. Não é. É médio prazo. Que bom saber disso. É um profissional que se dedica demais, está sempre acompanhando. Não é porque tem observado um crescimento da empresa que tem se distanciado. Muito pelo contrário, está cada vez mais presente, cada vez mais amigo, cada vez mais próximo dos profissionais que atuam com ele, dos construtores e, principalmente, do cliente final, porque você atende aí, do cliente final, né? Sempre, sempre. A gente precisa do cliente final. Às vezes, alguns amigos falam, ah, pô, Calão, você cresceu, agora tem lá um quarto de sala, um kitnet. Você não mexe com isso, não. Nós mexemos com tudo, né? É. A gente continua mexendo com o pequenininho. Tem um setor de terceiros forte, a gente está crescendo e investindo muito no setor de terceiros, porque a gente sabe que, no final, o setor de terceiros vai ser os imóveis usados, né? Sim. Você é o grande vilão do mercado, né? O vilão crucial. Por quê? Porque todos esses imóveis novos que estão sendo integrados vão ser os terceiros, vão ter que ser vendidos. Sim. Para cobrir a chave. Porque uma boa parte das pessoas que estão comprando esses lançamentos estão dando o seu apartamento como parte de pagamento. De pagamento para chaves. E a construtora não vai pegar, ele vai ter que vender no mercado para pagar chaves. Isso. E aí a gente tem que ter um terceiros forte. É o que a gente está buscando aí nesse mundo. Montar uma equipe especializada na sala, galera? Especializada. Eu costumo dizer para o meu pessoal que a gente tem que ser os 300, aquele filme, né? 300. Com 300, derrubar 2 milhões. Então, eu acho assim, se não pode ser o maior, tem que ser o melhor. Então, a gente tem que se especializar e tentar qualificar os corretores. E se superar. Carlos, obrigado. Obrigado. Prazer em ter você aqui conosco. Obrigado, Felipe. E o nosso programa continua aí passeando pela cidade, colocando a exposição do nosso telespectador, os principais eventos sociais dessa região que cresce tanto que cada vez mais está sendo a alça de mira de outros estados e também até de outros países. Nós fazemos um intervalo rapidinho e voltamos. Vamos sair daí. Obrigado. Obrigado.